Música 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 E quem é o sol que me tiver sintonizado Dos oigitos acionados E tudo só de mulher E quem é o sol que eu me vi a tua vida E eu dou sempre a tua chegada Para poder voltarte a ver Arriba, vamos! E aí Eu sei por que por que tu és a minha Quizás hubo unha historia interesante Talvez por outro tempo e outra vida E um grande amor, um grande amor entre os amantes Eu sei por que tu és a minha Quizás hubo unha historia interesante Talvez en outro tempo e outra vida Um grande amor Amor entre os amantes Quisiera detener el tiempo Tornando de contigo, mi dulce ilusión Deja que sea nuestro destino Que viva las notas de nuestro amor Quisiera detener el tiempo Tornando de contigo, mi dulce amor Deja que sea nuestro destino Que viva la historia de nuestro amor O B1! Você desea Katharina Uéj! Boom! ¡Quis دي! Tornando de contigo, mi dulce amor Deja que sea nuestro destino El��는 Muita que siga o tempo, eu te vou chamar Em amor, daré a minha consciência É uma luta que eu vou levar Para Deus, me regale a vida Muita que siga o tempo, eu te vou chamar Em amor, daré a minha consciência É uma luta que eu vou levar Muita que Deus, me regale a vida Que seja muito feliz, bonito de seu querer Me despierta como um besito Llega o amanecer Me amore, meu amor, daré a minha consciência É uma luta que eu vou levar Que seja muito feliz, bonito de seu querer Me despierta como um besito Llega o amanecer Me despierta como um besito 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 Que seja muito feliz, bonito de seu querer Me despierta como um besito Me despierta como um besito Me despierta como um besito Música Música Oye, ahora mi amor Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E diga-me que eu estou pensando em um pillado E que o amor com o dinheiro me pode comprar Que para amar e conquistar eu vou ensinar E me faz falta só o que eu tenho de mais Porque eu te quisite sim te sufrir E você sabia que eu tinha mirado O meu destino será a mim Como um pobre tonto enamorado Eu te quisite sim te sufrir E você sabia que eu tinha mirado O meu destino será a mim Como um pobre tonto enamorado Eu te quisite sim te sufrir E você sabia que eu tinha me olvidado O meu destino será a mim Como um pobre tonto enamorado Eu te quisite sim te sufrir Arriba com você! 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 Amém. 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 B.C.M. Produções, o número 1 A outro nível